Ajustes apendiculares. A quiropraxia é utilizada para a correção do sistema neuromúsculo-esquelético. Faz parte do esqueleto axial, além das costelas, etc. Mas além disso, a quiropraxia manipula, ela ajusta todas as articulações do nosso corpo. Isso inclui o esqueleto apendicular, membros superiores, que é cravícula, ombro, cotovelo, mão, etc. E também os membros inferiores, a perna, joelho, pé, etc. Então agora nós vamos aprender os ajustes apendiculares superiores. Ajuste apendicular escápula. O ajuste para escápula é utilizado para escápula alada. Essa escápula alada pode também acontecer quando existe uma escoliose. É por isso que eu, além de fazer o ajuste na própria escápula, a manipulação na própria escápula, faço também nas costelas, na direção da escápula. Então aqui está o processo espinhoso, processo transverso da coluna e aqui as costelas. Então eu vou fazer o ajuste em primeiro lugar, aqui na costela, na direção da escápula, para depois fazer propriamente em cima da escápula. O meu método envolve uma integração com a massoterapia e a quiropraxia, que é a quiromassagem. Então antes de você fazer o ajuste, é melhor você fazer uma massagem aqui no tecido conjuntivo escapulatório, em toda essa região, no robóide, no levantador da escápula, enfim, em todo o trapézio. Aqui está o processo espinhoso, os processos transversos aqui da coluna. Você vai massagear em toda essa direção, ok? Porque a musculatura aqui está muito tensionada, você vai distensionar, vai ficar mais fácil fazer o ajuste e até, no caso, menos dolorido, caso essa região esteja inflamada, ok? Coloco agora o paciente de lado, decúbito lateral. Continuando aqui a massagem, você coloca o seu paciente, seu cliente, em decúbito lateral e continua a massagem aqui, ó. Bem aqui, próximo da escápula, bem próximo da escápula, você coloca seus dedos aqui, ó. Isso é um pouquinho dolorido, mas ao você terminar a massagem, é bastante relaxante para o cliente, ok? Isso aqui você leva um tempo fazendo essa massagem, tá? Esse pouquinho. Certo, aqui. Movimento, ó, fazer esse movimento. Isso, isso aqui você demora mais um pouco, ok? Agora sim, depois de ter feito essa massagem, aí você vai ajustar primeiro as costelas, que está na direção da escápula, para depois a escápula em si, beleza? Ok, você coloca o braço do paciente aqui, ó. Na verdade, aqui só para você ter uma ideia. Não necessariamente você vai colocar o braço do paciente novamente nessa direção, tá? Então aqui, aqui está a extensão da escápula. Onde você vai manipular? Você vai manipular as costelas, ó. Aqui é a escápula, tá? Aqui está o processo espioso da coluna, o processo transverso, mas acima, ó, nessa região aqui, ó, no meio. Entre o processo transverso da coluna e a própria escápula. Você vai colocar o seu tenar da mão, tá certo? Aqui, ó. Aqui está a extensão da escápula, você coloca no meio, tá? No meio aqui, ó. Tá certo? Dessa maneira. Vai agora colocar o seu cliente, seu paciente, em decúbito dorsal, tá bom? Dessa maneira. Tem que ser no tenar. Por que no tenar? Porque aqui está a ponta da escápula. Se você coloca aqui o calcânio da mão, tá? A ponta da escápula pega em cima do braço, não vai realizar o ajuste com eficácia. Quando você coloca o tenar, sim, ó. Porque a ponta da escápula, ela, ó, está livre aqui do braço, ó. Tá vendo? Para não atrapalhar o ajuste das costelas. Beleza? Vamos lá? Pronto. Então, agora você colocou a sua mão adequadamente, a postura utenar, na região das costelas. Abaixou, certo? O cliente em decúbito dorsal. Dobre o braço dele aqui. E coloca a sua mão, assim, dessa maneira, ó. Essa região, que é o dedo polegar e o dedo indicador. Aqui, ó. Faz um gancho, tá? E agora, pressiona para baixo, ó. E assim é realizado o ajuste nas costelas, ok? Eu vou mostrar agora em outro ângulo, para você ver a posição do braço do paciente, é onde eu coloco a mão adequadamente, ok? Então, uma maneira de fazer, é você dobra o braço do cliente, coloca a sua mão aqui, ó, dessa maneira, nas axilas, tá? Coloca ele em decúbito dorsal para realizar o ajuste. Você pressiona para baixo, usando o peso do seu ombro, ó. Pressiona para baixo, aperta e solta, ok? Para baixo, em direção da maca. Essa é a maneira. Também pode ser da seguinte maneira, ó. De repente, ele está com algum problema nas axilas e tal, você, ó, ele cruza os braços, deixa os braços cruzados, e você coloca a sua mão em cima da mão do cliente que está no ombro, ok? Então, aqui, ó. Aí ele vai, deita, ó, e você realiza o ajuste. Olha só a postura, tá? Use o peso do ombro e pressiona para baixo. Assim é realizado o ajuste na região das costelas. Vamos agora para o alinhamento da escápula em si. Com o cliente em decúbito lateral, ok? Você coloca o braço dele assim para trás, ó. Pega aqui na região do cotovelo, tá? E dobra o braço dele assim para trás, ok? Onde vai ficar aparecendo a ponta da escápula? Antes disso, você coloca o apoio de cabeça, ó. Para ele ficar mais confortável. Beleza? Chegue mais para cá um pouquinho. Onde eu vou ter mais apoio. Ok. Então, aqui está a ponta da escápula. Então, você com o braço assim, ó, aqui por cima do braço dele. Aqui é a ponta da escápula. Onde você vai colocar o palmar de sua mão, tá? Vai empurrar para baixo e para frente, ok? O seu antebraço aqui, no trapézio dele, tá? Vai empurrar para baixo, ó. Dessa maneira, ó. E segurar. Segura, ok? Agora vai com o palmar de sua mão, na ponta da escápula, empurra para baixo e para frente, ok? Fazendo assim o ajuste. Vou te mostrar em detalhes. Ok. Então, mostrando em detalhes, mais de perto, tá? Você prega o braço do cliente, levanta o braço dele, segura aqui na direção do cotovelo, tá? Dobra, ó. Ok. E desce para as costas. Tá bom? A mão dele fica aqui na região lombar. Agora sim, aqui está a ponta da escápula. A ponta da escápula está aqui. Ok? Você coloca o seu antebraço, tá? Seu antebraço aqui, ó. O braço superior do terapeuta, o seu antebraço. Ok? Ó. Forçando aqui para baixo, empurrando para baixo, ó. Empurrando para baixo. E segura. Sustenta aqui. Agora você coloca, ó. Palmar de sua mão, empurrando, empurrando para baixo e agora para cima, tá? Empurra para baixo e para cima. Empurra para baixo, ok? E agora para cima. Realizando o ajuste, certo? Só com um detalhe. Para cima, mas também você vai usar o calcânio da mão aqui, ó. Calcânio da mão, nessa região aqui, ó. Da escápula. Aqui, ó. Ó. Para baixo e agora, para cima, para cima, ok? Não assim, dessa maneira, ó. Levantando a escápula aqui. Levantando aqui, ó. Não vai levantar, que é a ponta da escápula. Tá? Pressionou para baixo e assim mesmo, pressionado para baixo, empurra para cima, ó. Ok? Para baixo e para cima. E assim, realiza o ajuste.